Esse é o carro que a gente alugou esse final de semana aqui, um Encore GX, então vou mostrar bem rapidinho o vídeo, mostrar ele por fora, a frente dele é bem bonita e mostrar bem rapidinho por dentro aqui, as maçanetas, aqui é plástico nas portas, tem para carregar quem vai atrás né, carregar o celular, aqui também abaixa o porta copos, aqui vai confortavelmente três pessoas, bem tranquilo, tem também lugar para colocar revista, alguma coisa assim e apoio de cabeça para as duas pessoas né, que vai no meio, não tem apoio de cabeça. Tem alguns comandos né, na porta e esse aqui, ah ele não é banco de couro também, é um painel né, painel bem bonito, não sei como é que fala o nome dessa montadora aqui. Tem vários comandos aqui né, não vou ficar aceitando um por um para o vídeo não ficar longo, mas só de bater o olho assim dá para saber o que que é. o câmbio automático, dois copos aqui, uns lixinhos aqui, essa aqui eu achei um pouco estranho, achei ele bem, ah tem um aqui dentro também, eu ia falar que eu não tinha visto essa parte aqui dentro, mas aí é um pouco estranho tem essa parte aqui em cima. E é isso aí, não tem teto solar infelizmente, mas tem o ar ele é digital aqui, você controla o ar para as duas pessoas de fama independente, bem legal. E é isso aqui é o carro.